Oi, aqui é o Guilherme do Canal Fusense, sejam bem-vindos a mais do vídeo canal hoje eu vou mostrar uma planta para vocês que é uma planta medicinal chamada Maria Pretinha eu tenho alguns pés aqui que eu cultivo eu vou mostrar para você a planta essa planta que está aqui atrás de mim vou mostrar os frutos e vou mostrar para você como você pode fazer a estaca dela a estaca dela não tem segredo se você quiser cultivar no teu quintal, no teu vaso ela não é uma planta chata e ela também tem benefícios para a tua saúde para a nossa saúde, para a saúde humana e também nela contém cálcio, potássio magnésio e minerais então eu vou mostrar aqui para você eu pedi que o cameraman vire mais próximo olha aqui como que está de frutos que ela tem vou pedir para o cameraman encostar aqui olha aqui frutos já maduros e olha quanto fruto verde que ela tem olha aqui flores olha aí e frutos menores vou mostrar aqui embaixo aqui para você como é o pé olha ali na verdade aqui eu tenho tenho um pé tenho dois pés tenho três quatro cinco lá essa daqui eu fiz com estaca depois eu vou mostrar para você como que você pode fazer e cultivar porque eu estou falando dessa planta aqui porque essa planta ela é uma planta assim que ela é considerada uma planta assim erva daninha mas ela é uma planta assim medicinal as folhas você pode fazer chá né para você tomar ela é medicinal ela tem eu vou lá na frente eu vou falar o que ela ela tem nas folhas que ela propõe né ajudar você e então é isso aqui ó o que nós temos a mostrar olha que lindo ó nessa planta nessas plantas aqui eu não coloquei nada nada de adubo nada só erreguei e ela está plantada no solo né então ela é fácil olha só de eu mexer já caiu ó elas são molinhas elas elas ficam assim ó ó ó vou mostrar depois agora eu vou mostrar o suco dela né que você pode fazer o suco e tomar né porque ela é rica em minerais então daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês mais né sobre a maria pretinha aqui eu tenho outro pé olha aqui olha ali como é que tem frutos maduros ó aqui ó então agora eu volto vou mostrar para vocês e falar sobre como fazer estaca da maria pretinha então pessoal voltamos eu vou mostrar aqui para você como é que você vai fazer a tua estaca ó você vai colher um galinho assim ó se você quiser colher um galho mais espesso você pode só que aí você vai ter que arrumar assim ó você vai ter que arrumar a tua estaca assim ó vai cortar aqui na junção vai deixar assim ó na junção daí nós vamos tirar esse fruto que está aqui ó isso aqui você acha essa planta você encontra aqui no estado do sul e meio oeste é é tipo erva daninha aí você coloca lá no teu substrato ó deixa lá deixa na sombra eu vou mostrar uma que eu tenho aqui ó olha como é que ela está ó tem brotação já ó e olha como é que ficou meu dedo aí de eu mexer nela ó então ela é super fácil para enraizar se você quiser cultivar aí no teu local você pode e aí ó você faz o suco dela ó olha como fica o suco ó ó suco você faz pode tomar não vai te fazer nenhum mal como eu falei ela é rica em cálcio fósforo ferro ferro potássio magnésio e proteínas né então e ela também é anafrodisíaca né se caso tal tem algum probleminha use que você vai ficar top e ela elimina toxinas também do teu organismo ela é uma planta assim medicinal mesmo então ó vou mostrar aqui mais uma vez ó como ela é linda ó quando ela está assim madura ó ela fica assim ó e olha o corante top e ela também se você quiser fazer pela semente também você pode fazer a muda pela semente então é mais ou menos por aí então espero que vocês tenham entendido qualquer coisa deixe seu comentário no canal que a gente vai responder com muito carinho então nosso vídeo de hoje é esse pessoal você que não se inscreve no canal se inscreva no futuro no futuro a cara me leve em segunda de ano deixe seu like compartilhe o vídeo dê uma passada no Instagram o link fica na descrição e até o próximo vídeo um grande abraço